Você tá preparado pra receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira pra fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, gente, bem? Cara, ontem foi incrível, incrível lá na Naturaltech. Lançamento da Sempre Leve. Recebi muito carinho das pessoas que estavam lá. Muitos lojistas passaram também, interessados na marca, querendo saber mais. Bom, vou deixar mais uma vez aqui o Instagram da Sempre Leve. Vou fazer aqui um recebidos de coisas que eu ganhei lá na feira. Que eu ganhei lá no nosso stand. Vou também mostrar aqui um presente que eu ganhei de um dos meus fã-clubs, do apoio. Eu já vi a caneca que vocês deram pro Sérgio. Então imagino que deve ter alguma aqui também pra mim. Ainda não abri mesmo, tá fechado. Mas já quero agradecer o carinho de todos vocês. Quero aproveitar também pra agradecer todo o pessoal da Mais Granel. Que são nossos parceiros nessa linha da Sempre Leve. Como eu disse, a Sempre Leve tem várias coisas, né? E uma delas é isso que a gente lançou ontem. Que são os chocolates, os snacks, os suplementos em pó, as barrinhas. Vai ter chá também. Então toda essa parte a gente vai fazer junto com a Mais Granel. Então quero deixar meu agradecimento aqui a todo o pessoal, toda a equipe da Mais Granel. Que estão com a gente nessa parte da Sempre Leve. Muito obrigado. Obrigado por ter dividido esse espaço na feira com a gente. Gratidão. Obrigado, Leandro. Obrigado a toda a equipe, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho das coisas que eu recebi ontem. E muito feliz, muito feliz. Tá bom? Beijo. Vou mostrar aqui, ó. Próximos stories. E aí também, olha isso aqui, ó. Essa sexta aqui com a canequinha que já já eu vou abrir do Apoio AA. Muito obrigado. Amei, amei, amei essas duas. Eu vou marcar vocês no mesmo porque eu quero vocês juntos. O stream aqui e o Apoio AA e todos os fã clubes juntinhos. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Já já eu vou abrir essa caneca aqui pra eu ver como que ela é e já mostro pra vocês. A gente ama o que a gente faz. A nossa entrega é diferente. O que você deixou aí dentro de você que alguém falou pra você que você não era capaz? Quando a gente ama o que a gente faz, a nossa entrega é diferente. O que você deixou aí dentro de você que alguém falou pra você que você não era capaz? Não deixe a limitação do outro limitar sua coragem, ousadia e vontade. Eu não tava parado e as oportunidades bateram em mim e falaram, eita, agora eu vou fazer. Não, eu tava fazendo. Eu tava fazendo, eu tava buscando, eu tava estudando, eu tava trabalhando, eu tava indo atrás. Eu tava fazendo. Por isso que as oportunidades bateram até mim. Se você acha o preço da vitória muito alto, espere até receber a conta do arrependimento. Eu perdi o vento para te ensinar Por que estás com medo, é só confiar O barco não afunda se eu não andar E se eu quiser, tu anda sob o mar Fui eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar E basta só uma palavra e tudo vai mudar E um lindo testemunho você vai contar Bora ficar loira novamente Já estava depois de o que? Um ano mais ou menos Que eu não faço Normalmente eu faço uma vez por ano E hoje ganhei de presente Nos dias do... Eu vou até cobrar um flash Ela é uma gata Toda linda posturada Mas nem olha na minha cara agora Ela é uma gata Toda linda posturada Mas nem olha na minha cara agora Gente, pra quem perguntou Eu uso um mega assim Só que o meu mega é ondulado Igual ao meu cabelo natural Quem disse que ela vai dormir? Quem? Tem que ter o... Ah Eu também Eu quero dormir, gente Ultimamente estou uma véia Sério Nossa, ele está nem ficando A mãe Gente, hoje eu fiz minha make correndo Porque eu tinha compromisso Mas eu perdi Porque eu só me atrasei, né? E aí eu nem filmei pra vocês Mas eu vou filmar a próxima A make de sempre Costurada ou posturada? Não, mas não tem mais Maluca, gente Essa mulher aqui, ó Nada a ver Parece que é doida Taca terapia nelas